Pessoal, essa é a gameplay de Star Wars The Forced Only Shared Como vocês estão vendo, quando aparece esta imagem aqui deste memory card, significa que está salvando o jogo Esta aqui é a minha nave, dentro dela eu posso ver os lugares, a sala dos sabres de luzes que tem os cristais de cor Os cristais de combate e o seu Cyber Hilt Este jogo é muito divertido para quem gosta da série Star Wars Aqui tem o Chat Code, que eu sei todos E aqui tem os costumes, que tem vários, eu uso o Jungle Combat Gear, mas tem esse Tem muitos Gosto muito deles que puxo para o lado do jogo Assassin's Creed Agora minha missão é em Felucir O jogo é em terceira pessoa, muito com gráfico bom Você usa seu sabre de luz Neste jogo você é controlado pelo chefe do mal, Darth Vader Até a hora que você mata seu próprio pai e vira do bem Mas até agora não virei ainda Você anda livre pelas fases Anda para onde quiser Até seu objetivo Como você está vendo O botão quadrado ataca X pula Se você usar a combinação X mais quadrado ele dá um super golpe Triângulo ele usa o seu golpe de raio Bolinha usa o golpe de raio Triângulo é as forças Forças de... sei lá Então como eu ia dizendo É livre o jogo Estou procurando um inimigo aqui para mostrar para vocês como que é a batalha Tem chefões e como ali já mostrou o negócio de save O mapa que tem aqui do ladinho O trequinho verde ali É onde eu tenho que ir Ele é meu destino Então aqui batalha Aqui quando eu uso Isso aqui persegue meus inimigos Essa barra vermelha é sua vida A barra azul é de seu poder Então tá pessoal Essa é a game play de Star Wars The Force com Lichete